Planos que mudam Sonhos tão irreais Um coração tão ferido Caminha meio perdido Sem rumo na estrada A vida lhe ensinou Coisas tão duras Viver sozinho é bem melhor Não confiar em amigos Trancava ele viver Mais um dia ele encontrou Alguém diferente Mudou sua mente Mudou pra sempre seu coração Tratou suas feridas Deu sentido à vida Só um Deus que faz O homem renascer Só um Deus que transforma Só um Deus que liberta Jesus rei dos reis Planos que mudam Sonhos tão irreais Um coração tão ferido Caminha meio perdido Sem rumo na estrada A vida lhe ensinou Coisas tão duras Viver sozinho é bem melhor Não confiar em amigos Não confiar em amigos Trancado ele viver Mais um dia ele encontrou Mais um dia ele encontrou sadece Deus Ah só um Deus que Leader Só um Deus que faz Só um Deus que ama Só um Deus que ama Tinha um homem renascer Só um Deus que transforma Só um Deus que liberta Jesus rei dos reis Mas onde ele encontrou alguém diferente Mudou sua mente, mudou pra sempre seu coração Tratou suas feridas, deu sentido à vida Só há um Deus que faz o homem renascer Só há um Deus que transforma Só há um Deus que liberta Jesus, Rei dos Reis Só há um Deus que liberta Só há um Deus que transforma Jesus em dos Reis Ao fechar meus olhos, posso te encontrar Ao abrir meus lábios, te adorar Ao jorrar em mim o teu amor sem fim O teu perfume a me tocar me faz sonhar E viajar Na clareza do teu olhar Posso prosseguir Posso descansar Na sombra da tua mão No pulsar do coração Posso te ouvir Meu bem maior Ao fechar meus olhos, posso te encontrar Ao abrir meus lábios, te adorar Ao jorrar em mim o teu amor sem fim O teu perfume a me tocar me faz sonhar O teu perfume a me tocar me faz sonhar E viajar Na clareza do teu olhar Posso prosseguir Posso descansar Na sombra da tua mão Na sombra da tua mão No pulsar do coração Posso te ouvir Meu bem maior No pulsar do teu perfume a me tocar me faz sonhar Na sombra da tua mão Posso prosseguir Posso descansar Na sombra da tua mão Na sombra da tua mão Posso te ouvir Posso prosseguir Posso prosseguir Posso descansar Posso descansar Na sombra da tua mão No pulsar do coração Posso te ouvir Meu bem maior 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 Tudo que eu tenho a te ofertar É um quebrantado coração Eu queria ter muito, muito mais Mas tudo que eu tenho é Um quebrantado coração Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Conhecer a Deus é ir mais além É rasgar o céu com o coração É tocar a Deus com uma canção Um quebrantado coração Um quebrantado coração Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Traz o céu pra nós Move o coração de Deus Um quebrantado coração De Deus Um quebrantado coração 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 Louve ao Cordeiro E tua vida a ele entregue Abra o coração, levante as tuas mãos Ele vai entrar Deixe em ti fluir O Espírito de Deus Abra o coração, levante as tuas mãos Ele vai reinar As águas do trono Te louvam a iniquidade O poder do sangue Liberta de verdade Oh, 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 oh Oh, 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 oh O amor de Deus é carinho, é consolo Sinta agora, Deus, todo o teu viver acariciar As águas do trono te louvam a iniquidade O poder do sangue liberta de verdade 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 Amém. 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 Se preparar a ti Pensar só em ti Volter com as barreiras Do mundo aqui Voar como vai Nas raças da fé E ser revestido de glória e poder E não nos sentir como a pó em ti Só em ti as barreiras do mundo bater Voar como um faro nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amém O que levaria um pai A entregar e dar a vida do seu próprio filho O que levaria um filho A obedecer seu pai se entregando à morte Mesmo sendo Deus que doou Da cruz não fugir Ele me amou de tal maneira Que escolheu os travos A mão que segurou o martelo Era a mão de Deus Os travos que feriram seu corpo Era o Deus e o Seu A mão que segurou o martelo Era a mão de Deus Os travos que feriram seu corpo Era o meu de ser Obrigada, Senhor Obrigada porque o Senhor levou no meu lugar Oh, a cruz Os travos, aleluia O que levaria um pai A entregar e dar a vida do seu próprio filho O que levaria um filho A obedecer seu pai se entregando à morte Mesmo sendo Deus que doou Da cruz Da cruz não fugir Ele me amou de tal maneira E escolheu os travos A mão que segurou o martelo Era a mão de Deus Os travos que feriram seu corpo Era o Deus e o Seu A mão que segurou o martelo Era a mão de Deus Os travos que feriram seu corpo Era o Deus e o Seu A mão que segurou o martelo Era a mão de Deus Esclavos que feriram seu corpo Era o Deus e o Seu A mão que segurou o martelo Era a mão de Deus Esclavos que feriram seu corpo Era o Deus e o Seu Era o Deus e o Seu Seu lado furado Devia ter sido meu Devia ter sido meu Todos os meus pecados Minhas enfermidades Foram levadas Foram levadas Naquela cruz Naquela cruz Meu Jesus Se fez maldição por mim Por mim Por mim Por mim Por mim O Filho de Deus O Filho de Deus Santo, Santo O Filho de Deus 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 Para sempre O Filho de Deus 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 Para sempre O Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor descer nesse lugar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor descer nesse lugar Eu quero ver agora o teu poder A tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o teu nome Porque eu sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o teu poder A tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o teu nome Porque eu sinto o Senhor me tocar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor descer nesse lugar O amor descer nesse lugar Eu quero ver agora o teu poder Vou levantar as mãos e vou receber A tua glória inundando o meu ser Vou louvando o teu nome Vou louvando o teu nome Porque eu sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o teu poder Eu quero ver agora o teu poder A tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o teu nome Porque eu sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o teu poder A tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o teu nome Porque eu sinto o Senhor me tocar Eu vou te amar pra sempre, meu Senhor E vou andar contigo seja onde for No mais alto monte estarei No vale mais profundo virei Onde for te seguirei E nesse andar contigo eu ouço sim Mas é verdade que às vezes ouço não Mas se você me diz sim ou não Eu não desisto, não abro mão Nada vai me separar de ti É despojar tudo o que sou É ser bem muito mais que ter Se a gente entrega o coração A gente entrega pra valer É ter a vida no altar E ver a chama acender E cada dia mais e mais Saber que é tempo de crescer E nesse andar contigo eu ouço sim Mas é verdade que às vezes ouço não Eu não desisto, não abro mão Mas se você me diz sim ou não Eu não desisto, não abro mão Nada vai me separar de ti É despojar tudo que sou É ser bem muito mais que ter Se a gente entrega o coração A gente entrega pra valer É ter a vida no altar E ver a chama acender E cada dia mais e mais Saber que é tempo de crescer É despojar tudo que sou É ser bem muito mais que ter Se a gente entrega o coração A gente entrega pra valer É ter a vida no altar E ver a chama acender E cada dia mais e mais Saber que é tempo de... Crescer É ter a vida no altar É ter a vida no altar Adorar a Deus é mais que cantar Adorar a Deus é mais que erguer as mãos Não consiste em rituais e tradições Adorar a Deus é mais Mais do que faz repetições O vaso de alabastro Tem que ser quebrado Tem que ser quebrado E o perfume tem que ser Totalmente derramado Só quem conhece a grandeza Do perdão que recebeu Entrega em amor Todo tesouro Todo tesouro seu Para adorar a Deus Adorar a Deus vai além das emoções É o Santo Espírito É o Santo Espírito tocando E transformando os corações Pois a unção e o poder do teu olhar Nos faz sorrir Nos faz sorrir Nos faz chorar Nos faz perder para ganhar O vaso de alabastro Tem que ser quebrado E o perfume tem que ser Totalmente derramado Só quem conhece a grandeza Do perdão que recebeu Entrega em amor Todo tesouro seu Para adorar a Deus O vaso de alabastro Tem que ser quebrado E o perfume tem que ser Totalmente derramado Só quem conhece a grandeza Do perdão que recebeu Entrega em amor Todo tesouro seu Para adorar a Deus Cô e oi EJ Tudo tesouro seu